Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Ocorreu nesse sábado 13 de setembro a formatura de fandango no CTG Província de São Pedro. Sob o comando do grupo de danças Gritos de Liberdade, liderado pelo professor Amadeu Rosa. O evento contou com um ótimo público e a noite foi abrilhantada pelos Galdérios Fandangueiros. Música